Pronto, estamos perto da aguinha, o riacho, aqui está o nenenzinho, a mamãe acabou de acertar numa tacada E aqui está a Stephanie com o taquinho na mão Com o cabelo amassado Brincando a tartaruga Tartaruga é de pedra, mas é bonita Oh oh, pega tua bolinha Vamos? Tartaruga é de pedra